E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas! Pessoal, hoje nós estamos aqui no canal pra fazer mais uma apresentação de amigos aqui do canal. Exatamente, hoje nós temos o prazer de apresentar o Anderson. É, diretamente do Ceará, o nosso amigo Anderson fez contato, adquiriu um projeto aqui no canal com a galera do Cabeção do Paraná, tá montando uma aquaponia profissional. É, galera, até o momento tá com dois tanques de geomembrana de 20 metros cúbicos cada um deles. Já tem mais quatro entradas. Resumindo, pretende colocar mais quatro tanques, é, vai ter bancada de hortaliças gigante. Ele acabou com o campinho dos filhos, é. Os filhos estão querendo matar ele, ele vai ter que fazer um outro campo. Exatamente. E o Anderson é grande amigo aqui do canal, participa com a gente. Estamos montando junto, tá um sucesso, tudo ok. Logo, logo, vamos estar colocando pra funcionar e fazer novas apresentações aqui no canal pra incentivar, pra divulgar o trabalho do nosso amigo Anderson. E você que curte o canal, vocês já sabem, né? Tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta. É isso aí. Anderson, meu amigo, grande abraço pra você e pra sua família. E agora é a hora da sua apresentação. Vamos lá, então? Segura! Solta o som DJ e roda! Fala, galera! Aí, dia 3 do 4 de 2020. Concluindo aqui a montagem do início do sistema de aquaponia aqui na serra. Recanto dos Acleis. Olha aí como ficou. Aqui são os decantadores, o filtro e o Samp, né? Ali já tá a bomba, as bombas. Improvisação aí da proteção pras bombas, pras mídias não grudarem na bomba, né? Na sucção. Ali tá toda a entrada da água. Aqui eu fiz esse alojamentozinho pros controladores. Esse outro balde vai ser as tomadas. Aí aqui a entrada do decantador pro filtro. Ali a saída do filtro pro Samp. Aqui de decantador pra decantador. Né? Tudo certinho. E... Parece que se animou. Como vocês veem... Temos dois tanques. E já com espera pra mais quatro. Vai que gosta, né? Já tá com a entradazinha no decantador. Os tanques aí já com o sombrite. Né? Cavalete invertido. O invertido. Já tá meio de água esse aqui. Aqui a saída pra... No caso das bombas. Pra os tanques, né? Fazendo a eração. E é isso. Concluindo agora. Gambiarrazinha pra segurar o overflow. Concluindo agora. E eu não sei não. Mas eu acho que... Aprovado pelo Inmetro. O que é que vocês acham? Dá um like aí, né? Que nem o povo fala. Se o Inmetro aprovou. Valeu. É isso aí, galera. Grande amigo aqui do canal. Anderson do Ceará. Pessoal. O pessoal do Ceará curtindo muito o canal. Agradecimentos, ó. Um abraço pra todos vocês aí do Ceará, beleza? Anderson, muito obrigado. Valeu, valeu. Apresentação top. É isso aí. O cara tá animado, hein? Pessoal, então é isso. Mais uma apresentação da nossa série de amigos aqui do canal. Pra vocês que acompanham. É, pra você que tá curtindo o nosso canal. Não podemos deixar, hein, pessoal. Não podemos deixar de falar. 40 mil inscritos. E agradecemos todos vocês. É. Você que tá chegando agora. Você que tá curtindo o nosso canal. Se inscreva. É. Aperte aí o sininho pra você receber os nossos vídeos. Agradecimentos. E a piscicultura, a aquaponia. Tudo de bom. Te traz rentabilidade. Te traz terapia. Te traz paz. Te traz muita coisa boa. Que você pode sim ter aí na sua casa. Tá bom, pessoal? Fechou? Então é isso. Tamo junto. Boa semana a todos vocês. Cuidado. Se cuidem. Deus abençoe a família de vocês. E até o próximo vídeo. Logo, logo em breve. Porque essa semana o bicho tá pegando. Ei, galera. Grande abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.